É bom, né? Parabéns, né? Aqui em Passamadio, né? Ah, tá, tá. Deixa eu falar. Bom, nós estamos aqui na escola de samba Estarcio de Sá, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Grêmio Recreativo, ó lá. Grêmio Recreativo. Escola de samba Estarcio de Sá. A primeira escola de samba do Brasil. No Brasil. O berço do samba. Então nós estamos aqui, vai virando aí, vai virando aqui ó. Pra mostrar aqui a quadra da escola de samba Estarcio de Sá. A primeira escola de samba do Brasil. Você não conhece, a quadra bacana, tem um palco lá, um palco. E aqui nós estamos fazendo essa visita hoje. Hoje é dia 2, não, 3. 3. 3 de novembro de 2022. Fazendo essa visita. Ó, tem uma estátua aqui ó. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui. Aqui ó. A estátua de São Jorge. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Mas eu vim de questão, tem muito grande, não tem água pegando não, lá, lá. Sim, sim, mas você tem que enfrentar, porque o vídeo está...